Ingestão dietética de referências, DRIZ, RDA, EAR, AI e UL. São tabelas com valores de referência de ingestão dos micronutrientes, as vitaminas e os minerais. São utilizados pelos nutricionistas para formar dietas para pacientes saudáveis, satisfazendo suas necessidades fisiológicas normais e prevenindo deficiências. RDA é a ingestão dietética recomendada. É o nível de ingestão diária que é suficiente para atender as necessidades de praticamente toda a população sadia, de 97% a 98% dessa população, em determinada faixa etária e sexo. Exemplo, um indivíduo adulto em relação à quantidade de ferro. A sua necessidade é 1,8 miligramas e a recomendação da RDA é 8 miligramas. A recomendação é maior que a necessidade, pois ela abrange as possíveis perdas do indivíduo e previne que venha ocorrer alguma deficiência. É a R, é a necessidade média estimada. É um valor de ingestão que cobre 50% das necessidades dos indivíduos saudáveis. São a base para estabelecer as tabelas de RDA. A I, é a ingestão adequada. É utilizada quando não há dados suficientes para a determinação da RDA, ou seja, funciona como uma substituição da RDA. O L, é o limite superior e tolerável de ingestão. É o valor mais alto que podemos ingerir diariamente de determinado micronutriente, que aparentemente não oferecerá nenhum efeito adverso à saúde do indivíduo. Então, entre as quatro tabelas, a mais utilizada como referência é a RDA, por ser mais completa para o indivíduo, e utilizamos a UL para ter o limite dessas vitaminas e minerais. Com isso, compreendemos que o famoso ditado Ah, mas se eu tomar algumas vitaminas não vai fazer mal. É um engano, porque existe um limite para a ingestão de vitaminas e minerais, pois da mesma forma que existe a deficiência desses nutrientes, também existe o excesso, denominado hipervitaminose. Procure um nutricionista, ele é o profissional habilitado para te ajudar a manter uma alimentação totalmente equilibrada. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho